É um caso de extorsão, de chantagem, né, no caso criminosa. Pessoal, inclusive, a gente traz essa informação no site da CNN. A gente se lembra, né, o acidente do Schumacher lá em dezembro de 2013. Dez anos, nunca vazou uma foto, né? A família nunca autorizou. É, não tem nada, nada. Porém, autoridades alemãs encontraram fotos relacionadas à vida privada da família de Michael Schumacher como parte de investigações sobre uma tentativa de extorsão. As informações são de promotores da cidade de Uppertal, no oeste da Alemanha. Os suspeitos ameaçaram publicar as fotos na Dark Web, aquela internet paralela, né? E eles ameaçaram que fariam isso a menos que recebessem milhões de euros, segundo os promotores. E é uma informação também de um jornal local chamado Suidit Kiora. A informação é de que os suspeitos são um pai de 53 anos e o filho de 30. O pai seria a segurança de uma boate na cidade de Constantes. Segundo o jornal, os arquivos mostram Schumacher após o acidente, naquele que ele sofreu uma lesão cerebral grave em dezembro de 2013. Um porta-voz do Schumacher se recusou a comentar o caso, mas como a gente trouxe a informação, as autoridades confirmaram. Jair Nascimento trazendo o mundão do esporte aqui pra gente. E aí E aí